olá pessoal do youtube bem vindos a mais um vídeo dessa vez aqui eu vou fazer mais um react eu tô gravando mais react agora estou gravando com um canal diferente que é ruistation distribuindo um playstation 5 na merenda que seria uma degustação de memes agora estou começando a maratonada e degustação de memes do ruistation esse vídeo não é family friendly tá por isso que eu deixei uma um pouco uma restrição de maior de 18 porque é vocês vão entender sem mais delongas vamos iniciar o vídeo o que é verdade é isso é dos bons aí ó aí ó aí ó por isso que eu falei que esse vídeo não é family friendly roda a vinheta ae moleque ah e agora eu posso pausar e despausar eu não preciso ficar tipo pausando despausando o vídeo pra falar porque eu não tinha um microfone mas eu acho que aqui no android eu não preciso quando faltava um dia na escola quando eu não vieram distribuir o playstation 5 na merenda eu era o primeiro a fazer um negócio desse quando um amigo não vinha na aula eu sempre chegava e me tinha um voço e perderam hoje olha ali os beijinhos de onzinha ligaram não quebrou o nariz de onzinha nossa 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 ai meu deus nossa nossa tá tudo bem tá tudo bem é verdade isso é verdade isso é verdade que isso deve ser muito br mas a luta ta época em cara ficou muito bom isso parece ser um br em muito bom isso aqui excelente eu não sei quem foi melhor foi o ator 1 o ator 2 ou câmera o câmera também foi espetacular os caras usaram uma faca de verdade eles tinham tanta consciência que o bagulho ia ficar fora que eu nem prestarei fazer uma faca de mentira boa e muito bem mas os videogames causam violência e lá vamos nós e lá vamos nós ah o animal crossing o pokemon ai que fofinho meu deus agora eu finalmente entendi os videogames causam violência porque tem amor demais nos videogames então você dá toda sua foto de amor nos videogames e na vida real você é verdade então aparentemente a solução é jogar nos jogos violentos você que joga ai um Valorant joga um CS joga um Angle City continue porque você está se livrando de ser uma pessoa agressiva na vida real verdade não jogue pokémon não jogue o jogo da Barbie não jogue esses jogos de amor porque muito perigoso muito perigoso na verdade seria o contrário hein e rapaz isso tem tanto pra dar merda é verdade eu sabia que ocorri isso eu sabia mano eu sabia hum 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 É verdade. Meu Deus, que aleatório. Ah, e não liga não com esse toque de música aqui, eu tô com um celular antigo mesmo. Pô, justo muito. Ah, eu esqueci de falar uma coisa. Tinha um... eu não sei se o Ruin Station acaba continuando guerra contra a turma da Mônica, mas... Eu acho que ele continua em guerra, hein. E um carro acabou de passar justo no momento que eu disse isso. Continuando. Aqui é um garoto novo na escola, meninas. Meninos. Meu Deus, que que é isso, cara. Eu ficaria me achando. Que aleatório, mano. É verdade. É verdade. Eu quis dizer que a gente, como meninos, faz coisas idiotas pra representar rituais de iniciação pra ele entrar na escola patrola. É, moleques fazem muitas coisas idiotas. Eu já fiz coisas idiotas também. Isso que eu vou assumir. Eu já tinha feito coisas idiotas. É que deu... Não... não é nada, gente. Não é nada. Vai pro vídeo. Nunca podem saber. Escreva o processo que poderia ser usado para fabricar uma porta. Aí o cara faz uma porta. Não é incrível que eu perco. Nossa! Cara, entendi referência, mano. Ah, eu deixei isso como alarme. Porque é que tem o meu trabalho. Aí geralmente, pra quem não sabe, eu trabalho como dog walker. Eu trabalho pra caminhar com um cachorro. Aí eu vou ter que caminhar com a minha cachorra. Mas só que depois que terminar esse vídeo. Aí eu vou ter que ir direto pro trabalho. Aí eu vou ter que me despedir rápido. Ah, isso é bom. Isso é bom. Desculpa, é porque alguém acabou invadindo aqui meu quarto. É que eu não moro sozinho, sabe? Mas vamos continuar o vídeo. A gente deixa um tempo naqueles que você não tem nenhuma forma de se defender contra o vício. Qual o que é? Aí você chega no Resident Evil. Até você ter uma pistola, você fica com medo. Quando você tem uma pistola, você tem que, tipo... E aí? Qual foi? E vai ser o próximo? Manda a brasa. Hã? Hã? Eu quero salvar minha cadeia. E aí? E a gente para adivinhar o qual que é o seu projeto. Então, o primeiro deles, Paulo, é o projeto de criança. Esse projeto de criança vai trair a cabeça das crianças. Meu Deus! Meu Deus, cara! O que é isso, mano? Meu Deus! É o que eu entendi? Não estraiam a cabeça de criança. Não entendi o que eu estou falando. Bom dia, Pedrinho! Vai, seu mano! Hã? Bom dia, meu Deus. Bom dia, meu Deus. Dois mais dois igual a quatro. Matemática sim. Física sim. Filosofia... Isso é verdade. Dois mais dois é igual a quatro. Não devemos questionar o porquê de dois mais dois não ser igual a outro algarismo. Um número humano de igual espécie. Por que será que dois mais dois tem tempo de ser igual a quatro? Se num mundo tão positivo é mutado. Nossa! Cara, essa foi boa, hein? Essa montagem. O dia que passa, minha filha fica mais parecida comigo. Linda demais. Meu Deus! Caraca, velho! Que montagem boa, velho! Pra quem não sabe, o Edu tem uma filha. Pra quem não sabe... Eu não sabia que o Edu tinha um Instagram. Ele tem um... Ele tem um canal que acaba... Postando negócios de família, sabe? Que nem um cadê a chave do... Coisa de Nerd. Nossa, passou uma moto aqui. Vamos continuar. Deixa eu ver que horas são. Cinco e trinta e quatro. Meu Deus! Esse cara entrou, hein? Não, né? Esse cara entrou, né? Isso é foco, né? Não sei se foi mais engraçado. Isso é o cara do Jace. Isso é o cara do Jace. Isso é o cara do Jace. Vamos lá, tá ali, arriba, arriba. Aqui é todo o outro aqui. Volta aí, gente É que eu só tava fazendo um compromisso Vamos continuar o vídeo Aê, parabéns, cara Nossa, me lembra muito o Doom Uma pessoa com arma Perseguindo monstros Essa foi engraçada Bom, se vocês gostaram do vídeo Dá o like aqui embaixo Então falou Fui